Dentre os vetores de interesse na simulação do MT no MATLAB, tem os símbolos QAM na entrada, na entrada da IFFT no transmissor, tem também os símbolos Y na saída da FFT, já no receptor, e depois de passar pelo equalizador, no domínio da frequência, tem o vetor Z. Todos esses três estão no domínio da frequência, enquanto que o sinal, por exemplo, após a adição do prefixo cíclico, esse sinal XP, está no domínio do tempo. E o equalizador no domínio do tempo, TEC, não vai ser utilizado na simulação. Uma outra visão alternativa, então, seria, nós vamos pegar os símbolos QAM, esse bloco aqui representa a necessidade de impor a simetria hermitiana, Então, aqui, se uma FFT de tamanho N está sendo usada, então a gente vai recolher do DC até a frequência de Nykst, esses símbolos QAM, com o DC e o da frequência de Nykst sendo valores reais, nós vamos impor a simetria hermitiana, essa representação aqui desse bloco, para que na saída da IFFT, que calcula a IDFT, a gente tenha um sinal no domínio do tempo, depois da adição do prefixo cíclico, esse sinal, então, é convoluído com o canal, é extraído o prefixo cíclico, e o vetor no domínio do tempo, Y de N, então, é convertido para o domínio da frequência através de uma FFT, que calcula a DFT, então, a partir dessa saída da DFT, a gente pega as frequências positivas, de novo, de DC até Nykst, passa pelo equalizador de frequência, onde esse equalizador retira, ou tenta retirar o efeito que o canal impôs aos valores, através daquela equação que a gente chamou de fundamental, ou seja, a saída Y vai ser essa entrada X vezes o H de K, onde esse H é a DFT do H de N nos tons, nos tons representados pela letra K, e, então, na saída, depois do equalizador fazer o seu papel, a gente tem o vetor Z, então, é isso que a gente vai ver na simulação do matilado.